Foi realizada na manhã dessa sexta-feira em Patinga uma solenidade de destaque profissional do segundo semestre de 2022. Na ocasião foram apresentados os índices de redução de criminalidade. E aí eu vou perguntar a Gisele sobre esses índices. Ô Gisele, se falou de redução, provavelmente os números então, posso dizer que são positivos aqui pra você. Meu boa tarde e claro, minha singela continência, Gisele. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra todos que nos assistem. É uma notícia muito boa essa, né Nico? Uma redução de 19,5% no número de homicídios aqui em Patinga é a maior redução histórica, segundo a polícia militar, segundo o levantamento da polícia militar. Olha só, pra se ter uma ideia, o ano passado foram registrados 17 assassinatos, enquanto que no ano anterior. Em 2021 foram 21 mortes e estes números foram apresentados hoje durante a solenidade de destaques profissionais na sede do 14º Batalhão de Polícia Militar. E foram homenageados aí os destaques operacionais e também administrativos dos militares que estão fazendo trabalho aqui na região, né? Aqui em Patinga, com estes dados altamente positivos. Também tivemos dados positivos aí nos crimes violentos, né? Os homicídios estão dentro de crimes violentos, os roubos também fazem parte de crimes violentos, tentativas de homicídio. Também teve uma redução de 2,3%. Todas essas informações foram repassadas hoje durante essa solenidade. Eu e o Rodney Ferreira também preparamos uma reportagem, mas nós vamos ouvir agora o comandante do 14º Batalhão, o tenente-coronel Ebert Evangelista. Ele falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Hoje é um dia que nós aproveitamos para fazer a premiação dos destaques profissionais do 14º Batalhão e também para apresentarmos a sociedade aí que envolve os nove municípios da área do 14º Batalhão e também de Patinga. Porque os dados alcançados em 2022 foram dados, assim, importantes, dados, assim, que eu coloco como excepcional, considerando, assim, reduções que nós conseguimos. O 14º Batalhão, no ano de 2022, ele conseguiu, em termos de redução de crimes violentos e de homicídios, as melhores taxas históricas do 14º Batalhão. E isso nós precisamos levar para a sociedade, levar para a comunidade, no geral, para falar o seguinte, que a polícia militar está trabalhando, que a polícia militar está conseguindo bons resultados e esses resultados são importantes para o bem-estar de toda a comunidade. Está aí, portanto, né, o Tenente-Coronel Herbert Evangelista, comandante do 14º Batalhão de Patinga, falando da redução dos índices de crimes violentos aqui em Patinga. Só para se ter uma ideia, em agosto do ano passado, este índice de crimes violentos era de 18% e em dezembro o percentual chegou para 6%. Eu volto com você aí, Nico, nos estúdios. Obrigado, Gisele. Logo mais a reportagem do MG Record e por isso que a gente lembra com satisfação, né, Gisele? Por exemplo, dessa operação que há pouco você exibiu para a gente na reportagem aqui, em Timóteo, né, da retomada do território. Tudo isso tem a ver com a presença do poder público lutando ou velando pela conclamada e a tão falada paz social que a gente espera, né? Se possível é, a gente sonha que ela aconteça um dia. Obrigado, Gisele Ferreira, que está cada dia melhor, está bem melhor. Gisele que passou um perrengue no início da semana, né, passou um perrengue no início da semana, Gisele, mas está tudo bem com ela, graças a Deus.